Hoje eu tenho a minha lira, tenho paz Não admira que você venha me procurar Os meus males são pequenos, vivo bem Não é pra menos que você venha me encontrar Mas quando eu tanto precisava Meu amor, como é que é? Onde é que você estava, onde é que você estava? Pelas tardes sem verão procurei Fiz alarde da paixão que pernei Pelas ruas tortas, onde eu percorria De bater as portas, de romper os dias Pelas noites sem luar eu vaguei Pelas tantas da manhã eu cansei Não restou mais nada das lembranças minhas Das encruzilhadas, nem das entrelinhas Mas agora eu tenho a lira Tenho paz, não admira Que você venha me procurar Os meus males são pequenos, vivo bem Não é pra menos que você venha me encontrar Mas quando eu tanto precisava Meu amor, como é que é? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Pelas noites sem luar eu vaguei Pelas tantas da manhã eu cansei Não restou mais nada das lembranças minhas Das encruzilhadas, nem das entrelinhas Mas agora eu tenho a lira Tenho paz, não admira Que você venha me procurar Os meus males são pequenos, vivo bem Não é pra menos que você venha me encontrar Mas quando eu tanto precisava Meu amor, como é que é? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Onde é que você estava?